Olá, amigos. E a varíola do macaco chegou ao Brasil, vindo de Portugal, Espanha, mas a verdade é que já acontecem casos em nosso país. E como se prevenir? A gente não tem muita informação disso. Parece-me menos grave do que a pandemia do Covid, mais controlável e menos... tão transmissora, né? Enfim, mais uma preocupação pra gente, infelizmente. Até mais.